Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Se você é novo, tá chegando agora, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma simpatia nossa. Deixe teu like, porque você sabe o teu like é mágico e claro, deixe teu comentário, já deu certo. Hoje vou ensinar pra vocês uma simpatia que é muito fácil, essa não tem desculpa para não fazer. É uma simpatia para o teu ser amado te procurar rápido, desesperado, tá? Vamos lá então? Vocês vão precisar inicialmente de um papel, papelzinho branco, sem pautas, sem nada. E nós vamos escrever o nome do ser amado, tá? Então eu vou escrever aqui o nome dele, tá? O João Silva. E em cruz vou escrever o meu nome. Então eu vou escrever aqui, eu sou a Gertrudes, tá? Gertrudes dos Santos, tá? Então cruzado, o nome do ser amado e o seu nome. Essa aqui não precisa de data de nascimento, mas é interessante que vocês tenham o nome completo, tá? Não tem o nome completo, faz só com o primeiro nome, tá? O ideal sempre o completo. Bom, a gente vai dobrar esse papel. Vou dobrar em cinco vezes, tá? Dobrei aqui em cinco vezes, certo? Bem dobradinho. Daí, o ideal é que vocês façam quando vocês estiverem no local tranquilo, tá? Local tranquilo, no local sossegado, que vocês saibam que vocês não vão ser interrompidos, porque essa aqui vai precisar de bastante concentração. Nós vamos colocar cinco colheres de sal grosso, isso mesmo, tá? Sal grosso. Ó. Quatro, cinco, certo? E vamos colocar o papelzinho com os nomes, tá? Daí, vocês vão mexer pra misturar bastante, já mentalizando o ser amado de vocês, certo? Depois disso, mexeu, tenta dissolver um pouquinho esse sal aqui. Se o papel começar a desdobrar, não tem problema, ele vai começar, é normal. Então, mexi, ficou assim, tá? Não precisa ser muita água, eu tava com meio copo aqui, não precisa ser mais que isso. Vocês vão pegar esse copo, né? Vocês vão investir aí um minuto, mais ou menos. Vão segurar e vão fazer os pedidos, tá? Vão fazer, quero que o João aqui me ligue, desesperado, morrendo de saudade. Vou ficar olhando nessa água aqui e vou mentalizar, eu vou ver, né? O João pegando o telefone, ligando, mandando mensagem, né? Como se fosse uma cena mesmo, a ideia da mentalização pra vocês fazerem isso acontecer, tá? Então, mentaliza bastante a pessoa que vocês querem ligando, desbloqueando, certo? Fez isso. Um minuto, mais ou menos, tá? Se conseguir ficar mais, melhor. Fez isso, vocês vão deixar esse copo, pode deixar embaixo da cama ou pode deixar no cantinho, tá? Às vezes você tem cama box, não dá pra colocar embaixo, coloca no cantinho. E pode ser que pra vocês seja difícil deixar assim a amostra. Se for difícil deixar a amostra, vocês vão e guardem o lugar, né? Onde ninguém vai mexer, tá? Menos geladeira, né? Em cima de geladeira, lavanderia, banheiro, tá? Guarda num cantinho no teu quarto, que é o ideal, tá bom? Bom, essa simpatia vocês podem guardar até sete dias, tá? Ligando ou não ligando. Ela normalmente vai funcionar bem rápido, tá? Ela limpa isso aqui, tira os bloqueios e faz o ser amado entrar em contato rápido. E de qualquer forma, vocês vão deixar sete dias. Passou os sete dias, é só dispensar isso aqui na pia da cozinha, tá? O papel vocês vão jogando embaixo da água corrente até esse papel desfazer, tá? Sem problema nenhum. Aqui vai funcionar como uma limpeza, então não tem problema jogar na pia da cozinha, certo? Bom, é uma simpatia que não tem dia, não tem hora, não tem lugar, não tem lua. Façam a qualquer momento. Façam porque o resultado é bem rápido, tá bom? Façam com bastante fé. Depois volta aqui pra deixar os teus comentários, pra contar os teus resultados, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa simpatia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!